Coras, calma, matava, dos mortos, nem todo Voa bem no alto, sem medo de cair Leve e elegante, tu voas a sorrir Sabes como cantar Quando andas, vai no ar A voltar de nelezas E seguir-te a voar Voa, voa, não pares de voar Voa, 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 todas foram ao ar Voa, voa, não pares de voar Voa, 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 todas foram ao ar Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa, 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 vo Muitas vezes a dançar, vamos já a um novo dia. A vida é minha canção, de serios de esperança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de serios de esperança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. A vida é minha canção, de ver o sorrido de criança. Obrigado.